Tava com um cara que carimba apostas Caricolante, dinheiro, parco, embulgado Em papel, carbono e barbante Até cabelo cortado, retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desengrulhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já 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 Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Tava em casa a vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta Sim senhor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desengrulhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Leve o mundo que eu vou já